Olá, guerreiro! Olá, guerreira! Sejam muito bem-vindos. Eu sou o primeiro-tenente Tiago Henrique do Elite Mil Cursos Preparatórios. E hoje, nesse vídeo aqui, nós vamos fazer uma análise do edital da ESA 2022, o edital que acaba de ser divulgado mais precisamente no dia 5 de abril de 2021. Nesse vídeo aqui, a gente vai fazer uma análise resumida do edital da ESA. Aqui no canal eu vou colocar também depois uma análise mais detalhada, mas nesse vídeo eu vou trazer as informações do edital de forma mais sucinta para você. Tudo bem? Então vamos lá! Então, o que é o edital da ESA? Principalmente para você que está iniciando aí nos concursos militares, no mundo dos concursos. O que é o edital, tenente? O edital nada mais é do que o documento que traz todas as informações, todas as regras, todas as diretrizes, todas as condições para que você possa realizar um concurso. É isso que é um edital. Então, o edital da ESA, ele traz todas as regras do concurso de admissão, do CA, que é destinado a matricular os candidatos na ESA. Então, esse edital traz tudo o que você precisa para se inscrever e para participar do concurso da ESA. Onde que eu posso obter ele? Então, aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo desse vídeo, você vai ter um link onde você pode baixar o edital da ESA, para que você leia ele em mais detalhes, tá certo? Mas aqui nesse vídeo eu vou falar as informações mais importantes, as primeiras informações que você tem que ter acesso, tá bom? Lembrando que o concurso da ESA, ele traz aí vagas para a área geral, música e saúde. Então, fica ligado que eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco sobre isso também, tudo bem? Então, você entendeu o que é o edital? O edital, ele é um documento que traz todas as regrinhas do concurso de admissão de qualquer concurso, tá? Então, nesse caso aqui, o edital da ESA, ele traz as regras do concurso da ESA, tudo bem? E o que é a ESA, tenente, né? O que é a ESA? Eu sou novo. A ESA é a escola de formação de sargentos, a escola de sargentos das armas, é a escola de formação dos sargentos combatentes de carreira do Exército, tá? Então, ESA significa escola de sargentos das armas. Essa escola que forma os sargentos combatentes de carreira do Exército Brasileiro, ou seja, é para quem quer ser um sargento de carreira, não é um militar temporário, tá? Você vai ser um militar de carreira, você vai seguir carreira no Exército Brasileiro. Ela fica localizada lá em Três Corações, Minas Gerais, tudo bem? Então, isso que é a ESA, de forma bem resumida, para você. Está aqui, ó, alguns alunos da ESA, informação, tá bom? Então, aqui uma imagenzinha ilustrativa para que você veja aí os alunos da ESA. Então, vamos lá, os principais requisitos do concurso da ESA, do CA, o concurso de admissão. Naturalidade. Você tem que ser brasileiro nato ou naturalizado. Diferente dos concursos de escola de formação de oficial, por exemplo, o concurso da ESPSEX, que é a Escola Preparatória de Cadentes do Exército, lá, na ESPSEX, você só pode ser brasileiro nato, não pode ser naturalizado. Aqui na ESA, não. Você pode ser brasileiro nato ou naturalizado, de acordo com a legislação brasileira. Nível escolar. Você tem que ter concluído o ensino médio no momento em que for se matricular, após passarem todas as etapas do concurso. Ou seja, se você vai fazer a prova agora em 2021, a sua matrícula é somente em 2022. Em 2022, você precisa ter o seu ensino médio completo. Ou seja, se você estiver no terceiro ano do ensino médio, você pode, sim, fazer a prova. Desde que você faça a prova, passe em tudo, conclua o seu ensino médio, e no ano que vem, no momento da sua matrícula, no comecinho do ano, você já tenha em mãos o seu diploma do ensino médio. Tudo bem? Então, vamos lá. Idade. Para a área geral e aviação, a idade é, no mínimo, 17 e, no máximo, 24 anos, até o dia 31 de dezembro de 2022. Por que 2022, tenente? Porque 2022 é o ano da sua matrícula, ok? Então, você tem que ter, no mínimo, no mínimo, 17 anos e, no máximo, 24 anos completos até o dia 31 de dezembro de 2022. Então, eu vou simplificar para você. Vou simplificar aqui para você, tá certo? Agora, em 2021, que é quando você vai fazer a prova, você não pode completar 24 anos. Se você completar 24 anos em 2021, você não pode fazer o concurso aqui para a área geral e aviação, tudo bem? Você tem que ter, no máximo, 23 anos em 2021. Para que, em 2022, você tenha aqui, no máximo, 24 anos, tudo bem? Então, resumindo para você, você não pode completar 24 anos de idade em 2021, tá? Para a área de Música e Saúde, no mínimo, 17 e, no máximo, 26 anos até 31 de dezembro de 2022. Ou seja, para Música e Saúde, você não pode completar 26 anos de idade em 2021. Você não pode completar 26 anos de idade em 2021 para fazer aqui na área Música e Saúde, tudo bem? A altura, homens, no mínimo, em 60, mulheres, no mínimo, em 55. Lembrando que, para candidatos que têm menos de 17 anos de idade, essa regrinha aqui, ela pode ser justificada, né? Se você tiver aí um documento de um médico comprovando que você ainda tem possibilidade de crescer, tá bom? Então, isso aqui, não se preocupem tanto aqui. Ah, Tenente, eu tenho 1,58, eu tenho 1,59, para menina, eu tenho 1,54, e agora? Agora, então, dependendo da sua idade, você provavelmente não vai ter problema, tá certo? O edital, inclusive, ele fala sobre isso. Sobre a questão física, você precisa possuir aptidão física que o habilite ao ingresso na formação a ser comprovada no teste físico, tá bom? Então, vai ter um teste físico lá, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e você vai ter que passar nesse teste físico. Então, você precisa ter aptidão física para ingressar na formação, tudo bem? O concurso militar não é só prova teórica, pessoal. Então, tem outras etapas também que a gente vai falar daqui a pouco. Próxima aqui, ó, saúde. Você não pode ser portador de doença ou limitação que o incapacite para exercício do cargo. Então, como que eu vou comprovar que eu tenho saúde, Tenente? Você vai passar também para uma inspeção de saúde. Nessa inspeção de saúde, você vai apresentar vários exames, você que vai ter que arrumar esses exames, você que vai ter que pagar por esses exames, tá certo? Todos os custos do concurso são... É você o candidato que tem que arcar com esses custos, tá certo? Então, você, na inspeção de saúde, se você for aprovado na parte intelectual, você vai fazer uma inspeção de saúde e nessa inspeção, você vai ter que levar esses exames, tá? Mas tudo isso tem no edital também, fica tranquilo. Tatuagem. Você não pode apresentar tatuagem que faça alusão a terrorismo, a criminalidade, ideia ou ato libidinoso, preconceito de cor, sexo, credo. Você não pode ter uma tatuagem lá que fale mal das Forças Armadas, tá? Então, tatuagem, pessoal, é muito tranquilo. Muitos jovens têm essa dúvida, Tenente, eu tenho uma tatuagem no braço, eu posso? Não tem problema, desde que você não tenha um símbolo nazista lá no seu braço, você não tenha a imagem do Osama Bin Laden lá nas suas costas. Então, se for uma tatuagem normal, você pode ter tatuagem no braço, na mão, no pé, na perna, no pescoço. Isso não tem problema, ela só não pode fazer alusão a esse tipo de coisa escrota aqui, né? Que fala lá no edital, tá bom? Então, com relação à tatuagem, é isso aí. Você não pode ter filhos ou dependentes registrados, e você também não pode ser casado ou possuir união estável. Isso aí é uma regrinha aí, que é nova, inclusive, né? Começou no ano passado, você não pode ter filhos ou dependentes, ou ser casado ou possuir união estável, tá bom? Para o candidato da área de saúde, você tem que ter registro no Corém por ocasião da sua matrícula. Então, da mesma forma que o diploma de ensino médio, né? A sua matrícula vai ser em 2022. Então, você tem que ter o seu registro quando você for fazer a sua matrícula em 2022, tá bom? Para fazer a prova, você não precisa, não. CPF, então o candidato tem que possuir o CPF também. Então, vamos aqui, ó. Número de vagas para a área geral, para a área geral, lá que tem infantaria, cavalaria, artilharia, tá certo? Depois a gente vai falar mais sobre isso de forma mais detalhada em outros vídeos. Mas, aqui, um apanhado geral. Para a área geral, nós temos 900 vagas para o sexo masculino, sendo 180 para os cotistas, tá bom? E nós temos 100 vagas para o sexo feminino, sendo 20 vagas para as mulheres que se enquadrarem nas cotas destinadas a negras, tá bom? Então, 900 para homens, desculpa, 900 para homens, sendo 180 para negros, e 100 vagas para mulheres, sendo 20 vagas para candidatas negras, tá? Dentro desse número aqui, tudo bem? Então, isso aqui, ó, é para a área geral. Ah, tenente, mas por que tem um menor número de vagas para as mulheres? Porque as mulheres, elas não podem escolher todas as especialidades da área geral. Então, por exemplo, a mulher não pode ser de infantaria, a mulher não pode ser de cavalaria, a mulher não pode ser de artilharia. A mulher, ela vai ter algumas especialidades que ela vai poder escolher, tá certo? Então, por isso que o número de vagas para as mulheres é menor. Mas, como a ideia desse vídeo aqui é ser um pouco mais sucinta, a gente não vai entrar nesse detalhe nesse momento, tá bom? Para a área de música, são 45 vagas para ambos os sexos. Então, aqui, ó, é todo mundo. É homem e mulher, 45 vagas para a área de música, sendo 7 vagas para candidatos negros, tá? Então, 45 vagas para ambos os sexos, sendo 7 para negros, tudo bem? Para a área de saúde, ó, são 55 vagas também para ambos os sexos, sendo 11 destinadas a candidatos cotistas, né? Com candidatos negros, tudo bem? Então, vamos lá. Como eu posso me inscrever, tenente? O período de inscrição para o Concurso Taesa é de 7 de abril a 4 de maio. 7 de abril, anota aí, guerreiro. A 4 de maio. E o site para realizar a inscrição é esse aqui, ó, esa.eb.mil.br. A taxa de inscrição para o concurso é R$ 95,00, tá? Tenente, onde eu posso fazer o concurso Taesa? Onde eu posso realizar a prova? Então, lá no edital, pessoal, tem a lista de cidades onde você pode fazer. Então, tem a lista lá, tem as organizações militares que você pode fazer a prova. Então, basicamente, tem local para fazer o concurso da ESA espalhado por todo o Brasil, tá bom? Então, fique tranquilo que tem aí em todo o Brasil você vai poder fazer a prova da ESA, tudo bem? Então, vamos lá. Quais são as etapas do concurso, do CEA, do concurso de admissão? A primeira etapa é a prova, é o exame intelectual. E aí, quando você... se você for aprovado no exame intelectual, você vai para a segunda etapa. Ou seja, só participa da segunda etapa quem é aprovado aqui, ó, na primeira etapa. A segunda etapa, você vai ter uma inspeção de saúde, você vai ter um exame de aptidão física, o EAF, né? Também é conhecido aí como TAF, né? Teste de aptidão física. Você tem aí o exame de habilitação musical para quem for da área de música, obviamente, quem é da área geral não vai fazer o exame de habilitação musical. E tem aqui também a comprovação dos requisitos para matrícula, que é o quê? É quando você vai mostrar seus documentos, vai realmente comprovar lá que você atende todos os requisitos para se matricular. Então, isso aqui é a última etapa e inclui também a heteroidentificação, que é exatamente o momento em que o candidato cotista, ele vai passar por uma comissão de heteroidentificação que vai verificar se ele é realmente negro ou não, se ele realmente se enquadra nas cotas ou não, tudo bem? Então, vamos lá. Essas aqui são as duas etapas do concurso. Exame intelectual e aqui a segunda etapa, que consiste principalmente em inspeção de saúde e exame de aptidão física. E aqui é a comprovação dos requisitos, que é no finalzinho lá para você comprovar realmente que você se enquadra em todos os requisitos do concurso. Prova teórica, né? O exame intelectual. Quando que ele vai ser, tenente? Ele vai ser no dia 3 de outubro de 2021. Ou seja, guerreiro, você tem tempo para estudar, tem muito tempo para estudar. Quais são as disciplinas que caem na prova? Matemática, português e literatura, redação, história e geografia do Brasil, não cai, história e geografia geral, inglês, né? Inglês, inclusive com importância muito maior esse ano, e teoria musical, para quem escolher aqui a área de música e o específico, né? A prova específica para os técnicos de enfermagem para a área de saúde, beleza? Então, aqui, ó, a prova, a prova teórica é dessa forma aqui, tá ok? Então, essas são as principais informações do concurso, guerreiro. Comece agora mesmo a se preparar. Aqui abaixo desse vídeo, você vai ver que tem uma oferta especial com desconto por tempo limitado para você começar a sua preparação com o Elite 1000 Cursos Preparatórios. Você tem que começar agora, hoje mesmo, não perca tempo. Se você viu aqui que você se enquadra nesses requisitos do concurso, né? Dá uma olhadinha no edital, dá uma olhadinha, tá? O link também vai estar aqui abaixo, o link para você baixar o edital completo. Eu vou fazer uma análise completa aqui no canal também, mas você já pode começar agora mesmo a sua preparação. E aqui abaixo desse vídeo vai ter um link para você com desconto exclusivo, ok? Então, eu sou o Tenente Thiago Henrique. Você pode me acompanhar lá no Instagram, Thiago Henrique, underline Elite 1000. Fé na missão e até mais, guerreiro, futuro sargento do Exército Brasileiro. Tchau, tchau! E aí